Tá tudo bagunçado aqui dentro de mim Eu nunca imaginei que estaria assim Olha, eu sou casado, eu sei que estou errado Mas você me faz bem e não vamos além Se ela já não me acorda, com um beijo na boca Você diz que sou lindo, elogia minha roupa Se ela já não me ama, como antigamente E você me deseja e só pensa na gente Querer não é poder parar de provocar Você tá tirando minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente tava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente tava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Querer não é poder parar de provocar Você tá tirando minha cabeça do lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente tava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente tava dentro de um motel Se eu não fosse fiel Talvez a gente tava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? Se eu não fosse fiel Se eu não fosse fiel Talvez a gente tava dentro de um motel Mas tenho tanto medo de me arrepender Será que eu largo tudo e fico com você? E aí E aí Tchau